Música Bom dia, meu nome é Vitória, sou repórter karateka por um dia e estou apresentando o Progenews 5ª edição Na última edição aprendemos sobre a história de vida do mestre Shinzato E nesta edição vamos dar continuidade a este aprendizado, assistam a este vídeo O mestre Shihida Shinzato faleceu em 2008 e deixou um grande legado para todos os praticantes de karate Após o falecimento do mestre, seu filho mais velho, Masahira Shinzato, assumiu a liderança do grupo Shinshukam E é a responsabilidade de dar continuidade a este legado O mestre Masahira Shinzato ostenta a graduação de Hanshin, nono dan, pela escola Shorenryu de Okinawa Possui vasta experiência no karate, atuou como atleta, técnico, árbitro, dirigente Inclusive foi um dos grandes presidentes da história da Federação Polista de Karate O mestre Masahira não assumiu toda essa responsabilidade sozinho Ele tem ao seu lado seu irmão e também mestre de karate, Nelson Mitsuhide Shinzato Que também é um dos responsáveis pela continuidade do sucesso da escola Shinshukam Outra pessoa que contribui muito é o mestre Hirokazu Shinzato Que possui a liderança do Kobudu, foi seu aluno mais graduado nessa arte A escola do mestre Shinzato também conta um excelente grupo que mantém vivos esses ensinamentos São os Kodanchas, título concedido aos praticantes de alta graduação É muito bom aprender tudo isso Aliás, você sabe por que estamos estudando essa história? Veja esse vídeo para entender um pouco mais Estamos estudando porque temos que aprender com o nosso passado E fazer um presente ativo e consciente para colhermos bons frutos daquilo que executamos agora Não há dúvidas de que planejar o futuro é agir no presente Todo conhecimento que é conquistado só será refletido no futuro Fica a reflexão Já que estamos passando mais tempo em casa Por que não usar a internet para fazer mais pesquisas e aprofundar nossos conhecimentos? No quadro de treinamentos, mostraremos trechos de treinamentos antigos Realizado pelo mestre Shinzato Juntamente com seus filhos e discípulos Esperamos que esse vídeo sirva de inspiração para todos que se esforcem nos treinamentos e se tornem grandes Karatekas Juntos Godans 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 A prática do karatê procura além da técnica com rapidez e precisão, aperfeiçoar o caráter do indivíduo, para criar o homem com um corpo forte, mente sadia, para com isso ser útil à sociedade. Vamos recordar orientações importantes? Estude bastante, treine karatê, faça exercício físico regulamente, sempre tome os cuidados necessários para evitar o contágio e disseminação do coronavírus. Até a próxima edição do Progenil. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.